Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar e o vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre um assunto que rolou aí no mês de março e que vocês pediram muito para que eu falasse sobre. Provavelmente vocês já viram pelo título, né? É para a gente conversar um pouquinho sobre o que o Sam disse que já está pronto para deixar Outlander. Quando isso vai acontecer? Ele deu uma entrevista recentemente ao Tom Ellis e a gente vai conversar um pouquinho sobre o conteúdo dessa entrevista, sobre o que realmente pode acontecer. Mas antes da gente entrar de fato no conteúdo desse vídeo, eu só quero deixar um recadinho aqui que se você tem vontade de começar ou completar sua coleção de livros de Outlander, eu sempre deixo aqui no box de descrição um link onde vocês conseguem comprar os livros de vocês com preço super bacana e ainda de quebra me ajudar a ganhar uma comissão. Então sempre que vocês puderem ou forem comprar os livros de vocês, se vocês puderem me dar uma preferência comprando pelo meu link, eu vou agradecer demais a todos vocês. O link dessa entrevista vai ficar aqui no box de descrição para vocês conferirem tudo na íntegra, tudo bonitinho. A fonte também vai estar tudo anotadinho aqui, tá? Mas para ser mais específica, essa entrevista ela saiu no site do Adoro Cinema no dia 12 do 3 deste ano. E a reportagem foi para Square Miles. Sam está pronto para deixar a série e já tem outro personagem em mente. E aí muitas pessoas ficaram curiosas, né? E aí de fato ele vai deixar a série. Muitas pessoas também não viram essa notícia e estão sendo pegas de surpresa, eu tenho certeza disso. Vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo dessa reportagem, tendo algumas coisas em mente. A primeira coisa é que a sexta temporada está em produção e o Sam está participando das gravações, ele está confirmado para a sexta temporada e também para a sétima temporada. A sétima temporada da série foi confirmada, teremos uma sétima temporada e ele também fará parte dessa sétima temporada. Ou seja, os planos dele para deixar a série são reais, mas não são para agora. Ele comenta com o Tom que ele nunca achou que a série fosse durar tanto tempo. Lembro do primeiro dia em que fui levado pelo meu motorista. Ele me perguntou, quanto tempo você acha que vai durar? Eu estava tipo, dois anos no máximo, é isso. Estamos em nosso oitavo ano e ainda continuamos. E ele completa dizendo, eu posso ver a direção que está indo. Obviamente tudo tem que acabar. Eu não quero que termine prematuramente. Eu amo personagem, amo papel e amo meu trabalho. Isso mudou minha vida, mas estou pronto para outras coisas. Simplesmente tem sido perfeito. Gente, é muito normal, é muito natural que tanto o Sam quanto a Cat, eles queiram explorar outros trabalhos, outros personagens, né? E até trabalhar em outros projetos, né? Eles estão se aprofundando na carreira de produtores deles. É muito normal e natural que eles vão querer, claro, explorar novos trabalhos. Mas nós gostaríamos muito que eles estivessem ali, né? Na última temporada, no último episódio de Outlander, né? Naquele grande finale, nós gostaríamos muito que os dois estivessem presentes. Afinal de contas, né, gente? Essa série é muito perfeita e muito maravilhosa. E eles têm uma grande responsabilidade nisso tudo. Nós não temos nada confirmado a respeito de se a sétima temporada vai ser a temporada final. E nós também não temos aí uma confirmação se a sétima temporada vai ser a última temporada do Sam e da Cat. Porque eu acredito que quando um deles sair, automaticamente o outro vai acabar saindo. Como aconteceria a série se a série continuasse e os dois deixassem o show? Provavelmente eles estariam explorando muito mais os personagens da Sophie e do Richard, né? A Brianna e o Roger, já que desde a quarta temporada eles vêm dando um destaque a mais pra esses dois personagens. Então pode ser que a série continue com as suas outras temporadas, com as suas demais temporadas, se houver essas temporadas, tá? Com os dois como protagonistas. Nós gostaríamos? Não sei, gente. No momento eu acho que não. Mas a gente não sabe que vem pela frente com os personagens do Roger e da Brianna, né? Pra sexta, pra sétima temporada. Claro, óbvio que a gente vai sentir muita falta de Claire e de Amy. Mas pode ser que a gente se acostume também com o protagonismo de Richard e de Sophie. Então a gente não tem muito pra onde correr. Se eles decidirem de fato deixar a série e a série for continuar, eu acho que a gente vai ter que se acostumar a não ver mais a carinha deles ali, como a gente já tá acostumado. A Olander me deu a oportunidade de fazer outras coisas, disse grato. Não importa quanto tempo você está em um trabalho, você começa a pensar. Esta é a única coisa que posso fazer? É bom se esforçar de outras maneiras, ponderou, exaltando os desafios que teve com o papel de Jamie. Mas a Olander constantemente nos dá coisas novas pra explorar. Cada temporada existem novos desafios. Não é como uma série procedural ou uma produção que está parada em algum lugar. A Olander sempre está se movendo. A história está sempre mudando e é um pouco como um presente. Foi como eu disse pra vocês, né? A partir do show, eles tiveram novas oportunidades. Eles foram reconhecidos pelo ótimo trabalho deles, né? Em cena. E a série também está ganhando cada vez mais espaço, né? Na televisão. Está sendo cada vez mais reconhecida, ganhando novos prêmios. Ele falou um pouquinho sobre a produção da sexta temporada. No momento, somos praticamente apenas eu e Katrina Balfe. Mas temos novas pessoas vindo pra Phrase Street. Agora, é tão divertido. Cada ator vem com sua própria energia e nova vida. É importante ter grandes atores ao seu redor. Temos muita sorte. Suzanne Smith fez um ótimo trabalho na seleção de elenco. Ele falou um pouquinho também sobre estar participando de 007, né? Ele disse que gostaria muito de interpretar James Bond. Ele falou também nessa entrevista um pouquinho sobre a participação dele em 007. Se é que pode acontecer mesmo. Ele disse que sim, que ele gostaria muito de participar, de interpretar James Bond. E que anteriormente, ele havia até feito um teste pra viver o James Bond em Cassino Royale. Eu não ouvi nada. Quem sabe? Eles podem ter espiões em todos os lugares. O Sam disse isso esclarecendo sobre manter contato ou não com a produção de Bond. A entrevista é mais longa, mais extensa. Eles conversam um pouquinho sobre alguns outros assuntos. Como eu disse, se vocês quiserem acessar a entrevista, o link tá aqui no box de descrição. Vocês podem conferir ela aqui na íntegra. Mas o assunto foi basicamente esse. Ele disse que está pronto para sair de Allender e viver novas aventuras, né? Explorar novos personagens, novos papéis e até outras profissões também. Quem sabe como produtor, né? Gente, eu desejo todo o sucesso do mundo, tanto pra ele quanto pra Cat. Eu não quero que eles fiquem presos à série só pra nos agradar, né, gente? Assim, eu acho que seria muito ruim. Eu acho que é muito ruim quando tu faz uma coisa que tu não tá 100% feliz fazendo aquilo, né? A Allender, eu acho que abriu muitos outros caminhos pros dois, né? Caminhos incríveis, maravilhosos. E a gente consegue perceber pelas entrevistas deles o quanto eles são gratos aos personagens deles, né? Tanto Sam quanto a Cat, eles são imensamente gratos. A gente consegue perceber porque foi graças a Jamie e Claire que eles estão onde estão hoje. E graças a Deus, porque eles são ótimos profissionais. Então, quando chegar a hora deles darem tchau pro seriado, é com muito pesar. Mas, assim, eu vou desejar tudo de maravilhoso e de melhor pra eles. Que eles consigam continuar essa carreira deles brilhantemente, assim como eles têm feito. Eu só espero que eles aguentem um pouquinho mais aí, né? Até a sétima temporada a gente sabe que podemos contar com a presença deles em cena. Agora, mais adiante, é outra história. Qualquer outra atualização que eu tiver, eu venho trazendo um vídeo pra vocês, pra gente conversar um pouquinho mais. Mas deixem aqui nos comentários, vocês acham que eles vão participar da série ali até o final mesmo? Ou vocês acham que tem grandes possibilidades deles abandonarem o show e Sophie e Richard tomarem conta ali do protagonismo da série? Qual é a sua... qual a sua opinião sobre o assunto? Deixem aqui nos comentários. A gente se vê no vídeo de quarta-feira, Clube da Leitura. Super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho